Eu costumo dizer que Bleach foi uma das séries mais importantes aqui no Brasil, uma grande formadora de novas gerações de fãs de animes e mangás, junto com Dragon Ball, com Naruto, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, seu lugar de espaço é merecido aqui no Brasil. Talvez a história de Bleach não tenha merecido o tratamento real que a série poderia alcançar, principalmente com seu anime, que tem diversos fillers, mas curiosamente foi anunciado uma nova e última temporada da adaptação do mangá com o verdadeiro final da série, estou muito empolgado. Resolvi fazer esse resumo de toda a história de Bleach, eu espero que vocês se divirtam e viajem um pouco no tempo relembrando a história de Shigo e principalmente se lembrem que esse resumo é feito por um fã e nunca vai superar a grandiosidade que é você ler o mangá. Então, leiam Bleach. E é isso, essa é a história de Bleach. No começo, toda a criação estava em um estado caótico de ambiguidade. Não havia vida nem morte. O mundo ainda esperaria milhões de anos para poder esfriar. E à medida que isto foi acontecendo, surgiram as almas. Almas humanas e almas Hollows. Em meio a esta circulação de almas, os Hollows passaram a devorar os humanos e como consequência, esta circulação ambígua começou a parar e se desestabilizar. E com isso, estas almas se juntaram e formaram um Hollow gigante, um menos. Com isso, o mundo ficou completamente parado. Mas em meio a esse caos, surgiu um ser sem nome, que parece ter vindo da própria rejeição da natureza. E ele destruiu esse menos, o transformando em areias de Heichi. E cobriu tudo, deixando que a circulação de almas voltasse ao normal. Esse ser seria no futuro conhecido como o rei das almas. E nesse começo, com o passar do tempo, humanos passaram a existir. E os Hollows também. Mas entre essas duas existências, variações começaram a surgir na evolução natural. Os mais notáveis foram os Tiningames, os Quinces e os Fullbringers. E o ser que era tudo isso ao mesmo tempo, podendo até ser o progenitor destas três raças, o rei das almas. O salvador do mundo, um símbolo de esperança em meio ao caos. Essas outras raças eram fortes, mas o rei era muito mais. Pois seus poderes chegavam próximos da onisciência e da onipotência. O rei, para manter o equilíbrio, matava Hollows para proteger os humanos, evitando a estagnação do mundo. Mas essa tentativa de manter o equilíbrio, acabou gerando outra forma de desequilíbrio. Nesta época, existiam pessoas que não estavam satisfeitos com o rumo que as coisas estavam levando. Eram cinco, que embora fossem bem fortes, não eram tanto quanto o rei das almas. E esses cinco, são os cinco fundadores das cinco grandes casas nobres. Cada um deles tinha uma opinião diferente sobre o destino do mundo. O ancestral Tsunoyashiro temia que esse ser poderoso se voltasse contra eles algum dia. O ancestral do clã adversário, cujo nome do clã se perdeu nas areias do tempo, disse que seria necessário um mundo para servir como tampa, para cobrir aquilo que mais tarde viria a ser conhecido como inferno. O lugar para onde os Hollows são enviados, se eles cometerem crimes endiondos contra os humanos. O ancestral Kutiki acreditava que uma nova ordem era necessária para estabilizar mais o mundo. Já o ancestral Shihon disse que era necessário formar uma circulação maior de almas para avançar o mundo estagnado. O ancestral Shiba queria explorar o caminho da purificação dos Hollows ao invés da destruição. Afinal, Hollows também tinham coração. Cada ancestral tinha um motivo diferente, mas todos esses motivos os levaram a um objetivo em comum. A divisão do mundo. O mundo onde a vida e a morte não seriam uma coisa só. O mundo onde poderia existir paz. Ou seja, criar uma clara separação entre o mundo dos vivos e dos mortos. Mas para fazer isso, era necessário o poder de uma divindade que transcendesse tudo. O rei das almas. E eles conseguiram. O rei foi mutilado e selado em um cristal pelos cinco ancestrais. E usando os poderes do Todo-Poderoso, uma pedra angular foi formada para equilibrar o eixo dos três mundos que foram criados a partir disso. A Soul Society, o Mundo Humano e o Rueco Mundo. A vida e a morte foram então separadas. E uma nova era de ciclo espiritual se inaugurou desde aquele dia. E ao fazer isso, o ciclo de reencarnação foi então criado. Permitindo que os humanos morram. E caso as almas não sejam guiadas, fiquem presas à terra em algum ponto. Então, eles podem se tornar Hollows que atacam os seres humanos no intuito de se alimentarem das suas almas. Então, a menos que um Shinigami limpe a alma de um humano e envie para Soul Society. Esse é o destino cruel que aguarda a alma humana. O rei das almas mantém o ciclo de reencarnação e separação de diferentes reinos espirituais. Este é o segredo mantido e conhecido por poucos. E agora, as quatro grandes famílias nobres restantes controlam tudo. Esse é o pecado original de Blint. Com isso em mente, nossa história muda para o mundo humano. Onde conhecemos Itigo Kurosaki. Um adolescente da cidade de Karakura que pode ver fantasmas. Um talento que o permite conhecer a invasora sobrenatural Rukia Kutiki. Que entra no quarto de Itigo em busca de um Hollow. Uma espécie de alma perdida monstruosa que pode prejudicar tanto fantasmas quanto humanos. Rukia é uma Shinigami. Soldados encarregados de conduzir as almas dos mortos para a Soul Society. O reino da vida após a morte. De onde ela se originou? Porém, Rukia acaba gravemente ferida defendendo Ishigo de um Hollow que ela estava perseguindo. E em um impulso, uma última tentativa de salvar ela e o jovem. Rukia transfere seus poderes para Ishigo para que ele possa lutar em seu lugar. Enquanto ela recupera suas forças para conseguir voltar a Soul Society. Rukia acaba presa em um corpo humano comum. Então começa a orientar Ishigo enquanto ele assume o papel de caçar Hollows. Ele vira um substituto de Shinigami. Ao mesmo tempo que é um estudante comum. Para obter ajuda na caça aos Hollows. A dupla se alia a um trio de outros adolescentes espiritualmente fortalecidos. A colega da escola de Ishigo, Orihime e Inoue. O melhor amigo, Yasutora, Shadi, Sado e os Quincy. Humanos que tem a habilidade de controlar partículas espirituais. Uriô e Ishida. Eventualmente, Rukia acaba sendo presa por seus superiores Shinigamis. E condenada a morte pelo ato ilegal de transferir seus poderes para um humano. Ishigo e seus amigos conseguem a ajuda do ex-cientista da Soul Society, Kisuke Urahara. Urahara era originalmente um capitão dos Shinigamis. Mas acabou sendo exilado da Soul Society. Depois de algumas de suas invenções não caírem muito bem no gosto dos outros Shinigamis. E com a ajuda dele, um breve treinamento de Ishigo começa. E ele consegue acessar então os seus próprios poderes latentes de Shinigami. Para entrar na Soul Society e conseguir resgatar Rukia. Pouco depois da chegada do grupo na Soul Society. Surge um conflito entre os 13 capitães dos esquadrões da corte. Quando o capitão da 5ª companhia, Sosuke Aizen. É aparentemente assassinado. O que faz que os outros Shinigamis comecem a lutar entre si. No meio do caos, o capitão comandante Shigekume Yamamoto. Emitiu uma ampla busca por Ishigo e seus amigos. Como sendo os responsáveis pelo assassinato de Aizen. No entanto, como Ishigo quase teve sucesso em resgatar Rukia. E a Soul Society está à beira de uma guerra civil. Aizen reaparece e revela as suas reais intenções de obter o Hogyoku. Uma pequena esfera composta de uma substância capaz de permitir que uma raça quebre os limites de poderes entre Shinigamis e Holos. Possibilitando assim uma raça atingir os poderes de outra. Consequentemente, um Shinigami pode tornar-se um Hollow. Ou um Hollow pode possuir as capacidades de um Shinigami. Como esconder facilmente sua presença. Ou mesmo utilizar Mazan Pakutu. No entanto, seu verdadeiro poder reside na sua capacidade de sentir corações daqueles que o rodeiam. E materializar seu desejo mais profundo. Urahara plantou e escondeu o Hogyoku no fundo da alma de Rukia. Então, planejando fingir sua morte. E organizando a execução de Rukia. Aizen surge como o antagonista central. E é nesse ponto que acompanhado por seus companheiros conspiradores. Jin, Ichimaru e Kanami Tozen. Que são os capitães da terceira e da nona companhia. Eles utilizam Hollows para cobrir sua fuga para o reino dos Hollows. O Uekomundo. Depois disso, Ichigo e Rukia se reconciliam com os Shinigamis. Que veem Ichigo como um poderoso aliado. E o designinam como um substituto oficial dos Shinigamis. Ichigo logo se encontra com seus amigos em duelos crescentes. Contra os exércitos de Hollows humanoides de Aizen. Os Arrancar. Que é o nome dado aos Hollows que retiraram suas máscaras. Quando um Hollow atinge determinado nível de poder e consciência. Ele consegue de certa forma os poderes de um Shinigami. Adquirindo no processo uma Zanpakuto. Os mais poderosos desta casta são chamados de Espada. Um grupo de 10 Espada. Forma a maior força a arrancar de Aizen. Quando eles se juntam aos Wizards. Shinigamis que foram vítimas dos experimentos de Aizen. Na criação de híbridos Shinigamis e Hollows. O Kyoha. Um dos Espadas. Sequestra Orihime. Ichigo e seus aliados entram no Ruekomundo. Para invadir o castelo de Aizen. No entanto. Enquanto Ichigo tenta resgatar Orihime. Aizen revela que seu sequestro foi apenas uma distração. Para eles lançarem um ataque total na cidade de Karakura. E então sacrificar as almas dos vivos. E assim criar uma chave para o Palácio do Rei das Almas. Para que ele possa matar o próprio Rei das Almas. Que reina sobre a Soul Society. Já antecipando o ataque de Aizen. O Gotei XIII. A principal força militar da Soul Society. Já estava esperando por ele. E então moveu toda a cidade de Karakura para a Soul Society. Antes de seu ataque. Mas o inesperado acontece. Os Wizards. Se juntam aos Shinigamis restantes. Para enfrentar seu inimigo mútuo. Ao mesmo ponto que Jin. Revela sua própria agenda de assassinar Aizen. Contudo. Aizen então utiliza o Rogue Oku. Para se tornar um semelhante a um Hollow. E dominar a todos. Em uma batalha insana. Ishigo finalmente consegue subjugar Aizen. Mas isto teve um preço alto. A vitória. Vê as custas de todos os seus poderes. E com isso. Ishigo se reverte a um ser humano normal de novo. Meses depois. Preparando-se para a sua vida normal no colégio. Ishigo acaba sendo chamado de volta a ação. Quando a X-Kuchun. Uma gangue de Fullbringers. Que são humanos sobrenaturalmente científicos. Da energia das almas. Como o Shad é. Manipulam ele e seus entes queridos. Em um esquema para drenar as suas habilidades Fullbringers. Depois que seus aliados da Social Society. Restauraram os poderes de Shinigami. Ishigo descobre que o líder da X-Kuchun. Kugo Jingo. Era o seu predecessor. E é revelado que a Social Society. Não confiava totalmente nos Shinigamis substitutos. Então eles usaram o emblema dado. Ao Shinigami substituto. Para monitorar e restringir. Sua produção de energia. Jinjo se sentiu traído. E jurou a vingança contra todos os Shinigamis. E apesar de saber a verdade. Ishigo decide continuar. E confiar nos seus reais amigos Shinigamis. E acaba derrotando Jinjo. Com seu retorno de poder. Ishigo é mais uma vez. Reintegrado. Como um Shinigami substituto. E logo depois que Ishigo recuperou seus poderes. Um exército de Quinces. Conhecido como Vanderheit. Ou Império Invisível. Aparece e declara sua própria guerra. Contra a Social Society. Já tendo escravizado muitos arrancars. No Rueco Mundo. O grupo é liderado por Yuhabar. Como sabemos. O Rei das Almas. É o suposto governante da Social Society. Que reside no palácio. E é protegido pela Guarda Real. E que na realidade. Ele é um deus que foi selado. Sua existência. Está ligada a Social Society. O mundo humano. E o Rueco Mundo. O Rei das Almas. É o pai de Yuhabar. E assim como seu pai. Yuhabar empunha o Todo Poderoso. Com esse poder. Ele pode ver o futuro. E ver tudo o que ele contém. A principal função desta habilidade. É permitir que ele conheça tudo o que vê. Isto significa que cada habilidade que ele observa. Não é mais capaz de feri-lo. Ou afetá-lo. De nenhuma forma. O equívoco comum. É que Yuhabar precisa entender completamente um poder. Antes de destruí-lo. No entanto. Isto não é verdade. Ele só precisa ver com seu poder. Para se opor totalmente. Quando o bebê. Yuhabar não podia ver. Ouvir. Falar. Ou mesmo se mover. E apesar disso. Ele não estava com medo. E não teria chorado. Mesmo que pudesse. Porque sabia. Que continuaria a viver. As pessoas ao redor dele. Trataram Yuhabar com uma grande reverência. Porque todos que tocaram Yuhabar descobriram que gradualmente ganharam algo que lhe faltava. Isto ocorreu porque Yuhabar possui o poder de compartilhar sua própria alma. Qualquer pessoa que o tocasse recebia o fragmento da sua própria alma. E esses fragmentos curavam as feridas que suas próprias almas não podiam fazer sozinho. Ao mesmo tempo conforme suas feridas cicatrizavam lentamente. Os vários aspectos de cada uma destas pessoas acabaram impressos nos fragmentos da alma de Yuhabar. Que acabavam retornando para ele próprio no momento da morte destas pessoas. Mesmo que as pessoas que nunca tocaram Yuhabar atrás do seu milagre. Que viviam por muito tempo. Continuaram a se reunir ao redor dele. A medida que ele recuperava os fragmentos destas almas que havia compartilhado. O corpo de Yuhabar começou a ganhar funções. Com o tempo. Quando seus ouvidos surdos começaram a ouvir. Yuhabar começou a perceber que as pessoas começaram a chamá-lo por um nome comum. Yuhabar. Ele entendeu que esse era o nome do deus. E essas pessoas o adoravam como tal. Ele escolheu para si mesmo utilizar esse nome. Yuhabar é considerado o progenitor dos Quincy. Que eles reverenciam como seu rei. E seu sangue flui em cada um dos Quincy. Mil anos antes do início dos eventos de Bleach. Ele e o capitão comandante Shikigumi Yamamoto entraram em conflito. E Yamamoto falhou em matar Yuhabar. Que era um guerreiro formidável. E podia derrubar até os oponentes incrivelmente poderosos. Utilizando sua força imensa. E variedade de habilidades. Ele tem um desgosto insensível por seus subordinados da escalão inferior. Acreditando que eles são pouco mais do que peças descartáveis. Ele uma vez governou o Império da Luz mais de mil anos atrás. Depois de sua derrota nas mãos de Yamamoto. Ele e seus irmãos se retiraram para as sombras do Seireitei. Onde formaram o Vanderheit. Eles permaneceram nas sombras desenvolvendo seus poderes por um milênio. Antes de travar uma guerra contra a Soul Society. Nesse período uma lenda acabou surgindo. Existe um folclório sobre o Rei Quincy selado. Em 900 anos ele recuperará o batimento cardíaco. Em 90 anos ele vai recuperar seu intelecto. Em 9 anos ele vai recuperar seu poder. E em 9 dias ele vai dominar o mundo. Vale destacar que Yuha Barra não é o causador de todos os conflitos de Bleach. O conflito Shinigami e Quincy antecede o nascimento de Yuha Barra. E começou com o pecado original. Quando Tokinada leu na mesa de pedra dos arquivos proibidos. Que continham a verdade sobre as origens da Soul Society. Ele chegou a conclusão de que o Quincy acabaria por atacar eles. A guerra de sangue de mil anos. O pecado original, o Soul King e as origens da Soul Society. Estão altamente interligados. E Yuha Barra é apenas outra parte neste conflito altamente complexo. Dito isto, Yuha Barra fará o possível pra intensificar as coisas. O Rei dos Quincy busca matar o Rei das Almas. E livrar o mundo do medo da morte. Em sua primeira invasão, os Vanderheit mataram muitos Shinigamis. Uriu acaba se juntando aos Vanderheit. Com um meio de se aproximar de Yuha Barra. Que foi responsável pela morte de sua mãe. Entre outros Quincy. Mais tarde, Ishigo e seus amigos ajudam a solucionar. Soul Society na luta contra a segunda invasão da Vandenheit. Mas Yuha Barra prossegue pra matar o Rei das Almas. E absorvê-lo totalmente. E assim ele o fez. Ele absorveu o poder do Rei das Almas. Tornando-se o governante dos três mundos. Antes de ser finalmente derrotado por Ishigo. Kurosaki contou com a ajuda de Rinji. Uriu e o próprio Aizen. Ishigo finalmente derrotou o líder Quincy. No rescaldo da guerra. Os restos de Yuha Barra junto com o poder do Rei das Almas que ele absorveu. Foram selados no lugar do antigo Rei das Almas. Para servir mais uma vez como uma nova pedra angular. Para sustentar os três mundos. Pai e filho reunidos em o mesmo ponto. O mundo estava salvo. Ou melhor. Os mundos estavam salvos. Dez anos depois desses eventos. Rukia se tornou uma nova capitã da décima terceira companhia. E tem uma filha. Uma aprendiz de Shiningami chamada Ichika. Com seu amigo de infância Renji Abarai. Enquanto isso Ishigo Yori Hime tem um filho chamado Kazui. Que também está treinando pra se tornar um Shiningami. O último vestígio do Heiatsu. O poder espiritual de Yuha Barra. Ainda permeia livre e começa a se manifestar. E um desses pontos surge na casa de Ishigo. Mas um jovem Kazui com um sorriso infantil. Se depara com a energia e enfia sua mão nela. O último resquício de poder de Yuha Barra. Desaparece. O que Kazui fez com os restos do poder de Yuha Barra. Ele dissolveu ele ou absorveu pra si. A resposta cabe a você decidir. Para a maioria das pessoas. Aizen sempre será o principal antagonista de Blitz. Já que ele está cumprindo uma sentença de 20 mil anos por seus crimes. Mas ele desempenha um papel importante no último arco. Ajudando Ishigo a derrotar Yuha Barra da batalha final. E Aizen aparece nos momentos finais da série. Onde ele relembra as palavras finais de Yuha Barra. Que desejou um mundo onde o medo não seria mais um fardo. Um mundo sem o temor da morte. Aizen nos diz o seguinte. As pessoas jamais alcançariam a esperança que só é possível quando se coloca os medos de lado e se persevera através deles. Embora seja a verdade que as pessoas possam seguir em frente pelo simples fato de estarem vivas. De forma alguma isto é comparável ao seguir em frente diante da morte. E quanto dão o melhor de si pra suportar. É por isso que essas pessoas deram a esta jornada um nome tão especial. Coragem. Aizen ao dizer e pensar sobre essas palavras. Percebe que as pessoas nunca desenvolveriam esperança e coragem. Se o medo da morte não existisse. E esta é uma declaração significativa para Aizen fazer. Porque ele é imortal. Então sem aquele medo mortal e esperança. Ele percebe que agora está vivendo uma existência sem esperança. E a gente Backти after なar de si. Então você pergunta então com o que é que estou trazendo. Seu um exemplosequio de Telefone de Telefone de Telefone eu sei. Eu espero que hoje o que estou trazendo esse tempo até ASV jackson. Antes de ativar essas pessoas que vierem o tempo.